Com a vitória da equipe, viemos passando por um momento difícil, depois de uma derrota como essa não é fácil retomar, mas conversamos entre nós ali dentro e tivemos um bom retorno hoje. Então, primeiramente, muito feliz com isso. Também estou muito feliz com a minha volta. Depois de um mês fora, não é fácil retornar num jogo assim, num momento assim, mas consegui superar tudo. Todos no departamento médico me ajudaram muito, então, primeiramente, agradecer a todos e agora continuar trabalhando para estar 100% novamente. Obrigado. 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 Obrigado por causa da lesão, mas consegui trabalhar isso psicologicamente e hoje consegui voltar ao campo. Acho que foi um grande jogo da minha parte, da parte da equipe também. Então, como eu falei, agora continuar trabalhando para no próximo jogo estar totalmente 100% e buscar vitória. Obrigado, obrigada. com certeza a torcida todo dia no meu Instagram pedindo para eu recuperar o mais rápido possível e é óbvio que isso te dá uma motivação quando a torcida te apoia estar do seu lado e estar novamente dentro de campo com a torcida nos apoiando do jeito que ela nos apoia é maravilhoso só tenho que agradecer aos nossos fãs e obrigado por tudo e vamos continuar juntos até o fim da temporada que juntos vamos conquistar muitas coisas aqui Kesinlikle taraftarların desteği çok önemli bu süreçte de bana Instagram'dan her gün mesaj attılar bir an önce sahlara dönmemi istediklerini belirttiler tabi ki bu tarz şeyleri görmek sizi mutlu ediyor daha fazla motive ediyor yanında olduğu sizin yanınızda olduğunu bilmeniz size daha çok güç veriyor aynı zamanda maç içerisinde de sahada da bu desteği en iyi şekilde hissediyoruz taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor ben onlara her şey için çok teşekkür ediyorum vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum bu şekilde birlikte yolumuza devam etmemiz gerekiyor birlikte güzel şeyler başarabiliriz nós sempre vamos jogar para ganhar independente do jogo que seja independente do adversário nós vamos jogar para ganhar nós somos Fenerbahçe então sabemos que o adversário é um adversário qualificado sabemos que vai ser no estágio deles mas temos que superar as nossas adversidades e fazer o nosso melhor futebol possível para ser vitorioso é isso o nosso pensamento se nós quisermos ser campeões vamos ter que vencer esse jogo eu acho que temos muitos jogadores chaves na equipe com muita qualidade para suprir isso não foi só minha saída tivemos outros jogadores também importantes lesionados que ainda estão lesionados então todo o grupo sentiu a falta disso sabemos disso mas o grupo tem muita qualidade é um grupo qualificado então foi um momento difícil nesses últimos jogos mas vamos continuar trabalhando espero dos que estão lesionados também torcer para que eles recuperem rápido para que nosso grupo esteja completamente cheio de novo sedece ben değil takımımızda pek çok önemli oyuncu var pek çok anahtar diyebileceğimiz kaliteli oyuncu var sadece benim eksikliğimi hissetmedi takım bu süreçte başka önemli sakatlıklar da oldu ve oyuncuların da önemli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz takımımız genel olarak bunun eksikliğini hissetmiştir ama takımımızdaki her oyuncu çok kaliteli bu puan kaybettiğimiz süreç hepimiz için zor oldu ama çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz umarım sakat olan oyuncular da en çabuk şekilde toparlarlar iyileşirler ve takımımız tekrar eskisi gibi olduğu gibi hep birlikte yoluna devam eder çok teşekkürler 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 teşekkür bye teşekkür